Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como adicionar o cartão de crédito ou débito no aplicativo de transporte Uber. Bem simples, rápido e fácil, procedimento atualizado. Então, se você já ficou interessado naquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Bora! Muito bem pessoal, bem simples e fácil. Eu já estou logado aqui na minha conta do Uber e aqui na tela inicial. Observe aqui na parte superior direita esse ícone que está sendo indicado que representa o seu perfil. Clique nele, adiante localize e toque na opção pagamento. Em seguida, estamos em carteira e observe aqui na parte inferior a opção adicionar forma de pagamento. Basta clicar. Subseguindo em adicionar forma de pagamento, logo de cara nós temos a opção adicionar cartão de crédito ou débito. E aqui tem uma breve descrição. Aceitamos os principais cartões de débito emitidos por Banco do Brasil, Itaú, Santander, Caixa e Bradesco. E dentre outros cartões. Ao clicar nesta opção, você será direcionado para inserir os dados do seu cartão de crédito ou débito. Nesta etapa, o aplicativo do Uber não permite a captura de tela. Desse modo, eu tive que gravar de uma outra forma, logo a qualidade cairá um pouco. Mas o mais importante aqui é a ideia da tela. E nela, você vai precisar inserir nos campos indicados o número do cartão, débito ou crédito, a data de vencimento e o código de segurança, o CVV ou CVC. E embaixo, você vai indicar o país de origem do seu cartão. O meu, no caso, é BR, Brasil. Ao concluir a digitação dessas informações, basta clicar em Avançar. Em seguida, será salvo as informações do seu cartão. Basta guardar. E pronto, adicionei o meu novo cartão com o final 3605, da bandeira Visa. Esse cartão é do Itauclick. Bom, e com isso você já pode utilizá-lo nas suas próximas viagens. Beleza? Bem simples, fácil e rápido você adicionar um cartão de crédito ou débito aqui no aplicativo do Uber. Vale ressaltar que eu já fiz também o processo de exclusão de cartão aqui no aplicativo. Confere no card. Bom, é isso. Bem simples, fácil e rápido você adicionar um cartão de crédito ou débito aqui no aplicativo Uber. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários outros vídeos relacionados ao Uber, aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist recomendada pra vocês. Recado final e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!